Fala aí rapaziada, boa noite, fazendo pós-jum aqui da Arena Corinthians Corinthians Azul, Universidade Zero, jogamos com a molecada, a molecada jogou com raça A gente precisa ter ganhado mais de um, mas tá bom, ganhamos, tá beleza, a decisão é sábado Vai Corinthians, vai Corinthians e fora do Willian, sábado estamos aqui de novo, é nóis?